Gabriel, se você virasse governador amanhã, sei lá, a fada mágica te pôs nesse... Cara, o que você faria? O coronel Ibs estava fudido. O que você acha que seriam as ações que, como governador, você teria que tomar para melhorar a polícia? Primeira ação, olhar para a favela. Mudança tem que estar lá. O projeto PP hoje, no Rio de Janeiro, é muito ruim, porque a polícia hoje é refém dos marginais. Não tem armamento suficiente, não tem policiais suficientes. E o Estado não entra, a não ser com poucos policiais. Armamento básico entrou? Não. Educação entrou? Não. Saúde nem se fala, né? Saúde é brincadeira no Rio de Janeiro. Antes de ontem, eu peguei dois médicos dormindo, enquanto a população aguardava o atendimento deles. Fui na sala vermelha, sem nenhum médico. Aí fui procurar no carro dele, o médico dormindo, com o cabelo igual o pica-pau para cima. Ó, não querendo ser advogado do diabo, mas é possível que o médico estivesse, sei lá, 36 horas em plantão. Não, ele estava num plantão de 12 horas. Ele assumiu 7 horas, foi jantar e dormir. Caralho! Eu peguei a escala, eu pego denúncias. Entendi. O trabalho é inteligente. O trabalho não é aquele que visa apenas a lacração. Cancelar o cara do senhor. Não, senão já teria sido expulso da Câmara há muito tempo, ainda mais com pessoas poderosas. Então a gente tem que olhar para a favela. Mas estratégias reais, assim. Eu queria saber, tipo, mano, plano de ação para mudar... Plano econômico. Não, não, polícia, para resolver a questão de segurança. Tipo, o que tem que fazer? É prender o PCC? Como que acaba com o PCC? Você sabe como resolve na polícia do Rio de Janeiro? Coronel da sacanagem, primeiro ato, não posso expulsar vocês, estou colocando todo mundo na reserva. Tenente coronel, quem quer assumir comando? Major, quer virar tenente coronel? Acabou a putaria. Acabou a conversa com a contravenção, acabou a conversa com o terceiro comando, acabou a conversa com o comando vermelho. Acabou. Está insatisfeito? Vai embora, vai para a reserva. Só vai ter cargo de comando, acabou agora. Cargo de comando, dá dinheiro para cima. Eu vou tentar falar a mesma coisa de uma forma mais didática. Nossa, é muito complexo. Calma, vou tentar falar, tenta entender o que eu vou falar. É a mesma coisa que eu vou falar. Tem que chamar a rapaziada, sentar na mesa e falar assim, vocês queriam um aumento, melhor salário, salário tal. Né, rapaziada? Sabe quando você entra no time de futebol, você fala, fecha a porta aí? Fala, fecha a porta, está aqui o salário. É o melhor. A viatura está boa, a inamovibilidade para não ser removido está aqui. Era tudo o que vocês queriam? Era, era isso. Acabou a palhaçada, beleza? Da Cunha. Quem escorrega... Gestor não vai querer isso, da Cunha. Não, não, mas você está entendendo o que eu estou falando. Vai perder o poder. Cara... O cara que está no cargo de comando não quer, sabe por quê? Porque quando ele tem a ameaça de bicar o policial do batalhão A e colocar ele lá na casa do caralho, o comandante já perde o poder. Você acha que o comandante vai querer perder o poder? Mas você tem que comandar pelo medo ou pela competência? Mas infelizmente... Não, mas a gente tem que brigar para acabar. Sim, sim. O policial não pode ser removido. O policial... Não pode. Cara, o policial, se ele tiver salário, equipamento e segurança, você fala agora... Agora tu fala assim, ó... Agora tu tem onde morar, plano de saúde está legal. Se eu pegar escorregada tua, qualquer escorregada é... Então assim, eu não sei se eu me fiz entender, que eu tentei falar de uma forma sutil, mas assim, a polícia precisa de uma estrutura para decolar e crescer. É o mínimo. Eu entendo, mas essas coisas que vocês falam, é legal, entendeu? Seria legal pegar um comandante da polícia que desse essa moral. É o governador, é o governador, é o orçamento. Porque assim, você pega, ele coloca um secretário lá... Vamos colocar um exemplo. O presidente Bolsonaro colocou ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Beleza. Ele começou a fazer a gestão. Qual que foi a divergência? O presidente queria mudar o superintendente do Rio. O presidente está acima. O ministro Moro não queria que houvesse essa mudança. Eu mudo, posso, não posso. Saíram. Mas você vê como de cima manda? Então assim, o secretário que está ali, para ele mexer com dinheiro, com orçamento da pasta, comprar viatura, para ele tirar o dinheiro do turismo e aumentar um pouquinho o dinheiro da segurança para dar um boom, é muito poder. E assim, os cargos, as pastas, são cargos políticos. Então assim, ah, o secretário fulano, sempre tem uma indicação daqui, uma indicação dali. É raríssimo o cara governando falar assim, bom, eu não manjo nada de segurança, certo? Política de coalizão, não é? Mas quem que é o melhor cara de segurança para dar um fim no PCC, porra, é o fulano aqui, cara. Coloca esse cara. Essa liberdade, ela não existe, ela é fictícia. O cara, quem manda nesse país é o chefe do executivo que tem a chave do cofre. Enquanto eu estava no YouTube fazendo sucesso e começaram a me cancelar na polícia, e eu fiquei na manha, começaram a falar para mim assim, ó, da Cunha vai ser deputado, da Cunha vai ser deputado. E aí, inclusive, gente de dentro da cúpula falando. E eu tô falando, e eu sei, né? E aí eu fui vendo estrago. Aí eu falei, mas cara, deputado, deputado, eu vou chegar lá, são 513, vou fazer um escândalo, vou falar que eu quero Ministério da Segurança, vou tomar um passa moleque, se eu pagar muito sapo, vai juntar em cinco e me pegar na saída. Essa que é a verdade, juntar em cinco e te pegar na saída. Tu é grandão, negão? Malvadão? São 500, né? Você tá entendendo que eu, agora, quando eu soltei, e eu falei de sacanagem o negócio num primeiro momento, governador, eu falei, você acha governador de crioulo aqui? Soltei. É qualquer pessoa tentar um cargo de governador. Qualquer pessoa pode ir. Mas aí eu comecei a pensar no Obama. Mas aí quando eu soltei, que veio a rebordosa, que veio porrada de todo lado, eu falei, agora eu entendi qual que era a pegada. O problema era assim, ó, enfia, empurra esse negão logo pra deputado e já dá alguma coisa, dá alguma coisa pra ele calar a boca, porque senão ele pode enxergar, ele pode perceber que ele pode concorrer a alguma coisa melhor, inclusive aos cargos que tem a chave do cofre e que tem os contratos que vão pros chineses, né? Agora aguenta, velho, o microfone, não tem mais fuzil, o fuzil é esse aqui. Dória e a Sengling. O que que foi? No sábado, aí, no sábado publicou, no sábado publicou, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a China vendendo material didático pra Secretaria de Educação. Ué? Em chinês? É. Empresário brasileiro não consegue. Empresário brasileiro não consegue vender pra Secretaria de Educação, fica sem com o material. Mas a China consegue. Mas a China... Bom, a China tem dinheiro. Ah, pra caralho. Né? Bom, é. Mas então tu tá pensando em sair pra governador? Eu tô pré-candidatura. Porque não pode falar... Pra governador? Pra governador. Pra governador. Então é oficial. Mas eu tenho que me preparar... É uma pré-candidatura. É assim. Não, é assim. Revelou que você quer isso. Mas vai depender da aceitação do público. Eu tô fazendo os vídeos da Cracolândia, Operação São Paulo. Eu vou seguir aqui o exemplo do Gabriel, que eu acho o trabalho dele fantástico, no sentido inclusive de avaliar saúde. Então... Ele foi o primeiro policial que chegou na... Eu vou... Assim, eu não... Aquilo que é bem... Fiscalizador da saúde? Exato. Aquilo que é bem feito tem que ser copiado. Eu não preciso ser vereador pra tomar as atitudes que ele toma. Eu como cidadão, qualquer cidadão pode ir lá e... 301 CPP. Acabou. Então assim, eu ouso falar que eu vou imitar na cara dura o modelo que o Gabriel tá desenvolvendo, porque tá surtando... Tá dando resultado no governo do Rio. Onde ele chega, a vagabundagem acaba, porque ele chega, os caras... Ele já sabe, o médico vai... Ele vai grudar o médico no carro, vai chutar a bunda do outro que tá escondido lá no posto de saúde, vai chutar a bunda do contraventor. Os caras têm medo de câmera e de atitude. Então assim, eu tava na Cracolândia agora gravando, porque a partir da semana que vem eu vou na mesma batida dele, só que eu não sou vereador. Não sou vereador, mas a gente tem um canal com 3.6 milhões, tem vocês. Entendeu? E vou nessa, cara. Sacanagem na saúde em período pandêmico. É algo absurdo. É assustador, cara. Isso sim é um genocídio. É quando você pensa, não, porra, em pandemia os caras não vão roubar, né? Pandemia, a sociedade pode acabar. Bateando o ventilador. Cara, eu achei que não ia também, nessa eu caí. Eu caí nessa e caí no aumento que o Dória falou que ia dar pra polícia. Sabe quantas folhas? Foi as duas que eu caí, criou o patinho. A minha última fiscalização no Hospital Souza Guiá, do centro do Rio de Janeiro, que atende a galera da Providência, atende a galera da periferia ali, da região central, os trabalhadores do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Seria um hospital central pra toda a população ali dos municípios adjacentes. Qual hospital que é? Souza Guiá. Souza Guiá. 37 folhas de ponto adulteradas em 10 minutos de fiscalização. O médico chega dia 1º, já assina a folha de ponto do dia 31. E é o filho do padeiro, é o filho da manicure, que morre sem atendimento. Porque o cara queria, sei lá... Uma médica acabou de perder um processo pra mim. Eu fui no hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, porque tive denúncias que os médicos, parte dos médicos eram fantasmas e havia desvio de medicamento. Eu fui fiscalizar, eu cheguei lá, cadeirante. A situação do cara é de chorar, que tá no vídeo, cadeirante sem atendimento, senhoras sem atendimento, esperando 10, 11 horas. Pra falar com o médico, podendo morrer a qualquer momento. É por isso que o pobre morre na fila aí, interminável. 10, 11 horas. Aí eu fui pegar a escala de serviço dos médicos, tinham duas médicas. Aí tá, a médica A não estava de serviço e foi alegado que ela trocou de serviço com a médica B. Sendo que a médica B já estava de serviço naquele dia, não teria como trocar, porque a médica B já estava escalada no dia, na quarta-feira, e a médica A e B deveriam trabalhar na quarta-feira. Uma não poderia pegar o serviço da outra, porque as duas estão trabalhando juntas. Fiz a denúncia. Aí a mulher achou que eu estava errada. Entrou na justiça contra mim. Olha que absurdo. Aí eu perguntei para a administração pública. Como que uma médica A troca de serviço com a médica B, sendo que a médica B já estava de serviço? Deu exemplo. O Messi e o Neymar não podem trocar de serviço porque eles estão no PSG. Ela não pode criar um protótipo, um totem dela, e colocar para trabalhar ali como se fosse uma fantasia. E ela entrou na justiça contra mim para derrubar o vídeo. E ela perdeu no mesmo dia, graças a Deus. Dessa vez eu ganhei. Então, vocês percebam que lutar pela saúde, lutar pela população, te coloca num monte de processos, num monte de pade, num monte de perseguições, que às vezes você pergunta para Deus, Deus, por que eu continuo nisso? Mas existe um chamado interno. Porque se calar e negar, o próprio chamado é pior do que ser perseguido, morto e perder o distintivo. Essa é a realidade. É, tá. Aqui em São Paulo, estava conversando com um amigo que faz ação social pra caralho, lá no Capão. E, cara, eles estavam, ele estava me contando, mostrou um vídeo, inclusive, que eles saíram para entregar a cesta básica, num determinado lugar, que estava com muita dificuldade, o galera era pobre mesmo. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma porrada de polícia, e a prefeitura lá, com a porra de um trator, e eu vi no vídeo, tá ligado? Rebentando a casa de todo mundo, cara. É um bagulho, no meio de uma pandemia. Tá ligado? É isso aí. É um bagulho que tu fica, cara, como, isso aí não pode ser. Medos humanos, né? Não pode ser um ser humano, exatamente. O cara que tá lá fazendo, o cara tá... Se ele não fizer, ele é demitido. Ele tá cumprindo ordem. Ele tá garantindo dele. Tá garantindo dele. Mas porra, o cara que mandou acontecer isso, porra, cara. Cara, a administração pública, ela não sofre fiscalização. É o que ele tá falando. Por mais que a população reclame muito, fale, esteja polarizado hoje, as pessoas não reclamam coisas exatas. Olha, tem que arrumar isso. Olha, tem que arrumar aquilo. É um grito não determinado. E aí, o que a política, a velha política faz? Vai levando, atendendo aquilo que dá ibope na mídia. Olha, tem um pronto-socorro lá que teve um caso que deu problema. Arruma esse. Arruma só os fogos. Só os fogos. Apaga o incêndio. Gestão bombeiro. É a gestão bombeiro. Incêndio que vai dar repercussão negativa na mídia. O bom é que agora a repercussão negativa na mídia tá cada vez mais fácil. É cada vez mais fácil o incêndio ser criado. É a era do celular, né? É a era dos incêndios. Então, mas isso é bom, cara, porque demandava fiscalização. É, agora eles vão ter que ter um puta corpo de bombeiros pra pagar. Ou trabalha certo. Ou é melhor trabalhar certo. É. E os caras lá que estavam tendo os barracos destruídos, cara, não vão falar em lugar nenhum. Os caras tão fodidos. Os caras tão na moeda. Se os caras não têm medo de mim com 10 milhões de seguidores. Exatamente. Um cara com 10 milhões que tem voz. Eles têm medo de você, sim. Que é delegado de polícia. Cara, tem, mas assim, medo enfiando 11 processos, indo pra cima de gente. É um medo trator, cara. Os caras são monstros, né? Exatamente. O monstro tá com medo, ele ataca. Exato. Mas assim, é o que eu falei, é assustador. Agora você imagina qual que era do povo. Um policial normal que bate boca com o chefe. No dia seguinte acorda lá no 25DP em Parelheiros. E foda-se. Acabou, cara. Esse cara não tem como reagir. Eu tenho um amigo que passou um sufoco semelhante. Ele tava me contando que ele foi... Tava com um cara lá, numa ocorrência. E apareceu um delegado que o delegado meio que tomava um dinheiro do cara pra acoxambrar. Aí ele ficou puto. Brigou com o cara lá, dedo na cara de um, dedo na cara do outro. Conseguiu prender o cara? O tempo de sair fora. Cara, eu acho que ele prendeu o cara, mas ele se fudeu. Se fudeu. Vai vir uma rebordose depois. Não, ele se fudeu. Ele teve que pagar uma etapa no interno lá. Olha lá. Fudeu o cara. Fudeu o bico que ele tinha. Isso, exatamente. Eu tinha um bico de professor, de porteiro, de... Porra, cara. Perdi o bico. Num prédio nenhum mais eu posso ir. É. Entendeu? E é isso. Mas a... Ah, eu tava conversando com o Jean e ele tava falando que você tava contando do dia que tu foi realmente pegar a sua arma lá na delegacia e tal. O Jean tava me contando que foi uma cena bem de filme o negócio. Saco de lixo, os caras. Deixaram meus bagulhos todos no saco de lixo. Desmontaram a minha... Cara... Bicho, eu tava trabalhando normal. Um dia eu cheguei e falaram, ó... Então é isso aí e tal. Quando eu vim aqui eu já tava... Tipo, tô afastado ou não tô? Já tava puto já. Mas ele fala, não, uns dias só. Dá uma respirada aí e tal. E quando eu senti efetivamente que era afastamento, que era tudo isso e tal... Sabe o que você faz da sua vida? Pra onde você vai? É o teu bico? Bicho, tem, cara. Não tem. É assustador. E não dá pra se mexer, não dá pra reagir. Nego cozinha e vai indo. Esse país é pra onde? Caralho. Mas o Jean falou que, tipo, pegaram, colocaram os policiais em fileira. Rolou isso? Não, não, não. Eu cheguei lá. A minha sala, a minha sala, a sala das minhas coisas, desmontaram as minhas coisas todas. Tá na internet. Pegaram um saco de lixo gigante. Colocaram minha Nossa Senhora da Aparecida. Meu Butina. A plaquinha da minha mesa. Caramba da Cunha. A foto das crianças. A minha mesa. A minha mesa, que é a minha sala. Pegaram assim, ó. A mesa aqui, jogaram num saco, amarraram e falaram todas as coisas ali. E é isso. Caralho. Quinze anos, foda-se. O que foi? Quinze anos de serviço. Foda-se não, o saco tá lá amarrado. Eu vou deixar amarrado o saco quando eu for pra sala do Dória, eu faço o saco lá na sala dele. Nem desfiz o saco. Juro por Deus, tá na sala da minha casa. Deixei o saco lá. Falei, o quê? Quinze anos de serviço. Ameaçado. Tudo quanto que é canto. Não sei nem quantas favelas eu fui na minha vida. Quantas noites que eu deixei de... Eu até descobri o negócio dos meus filhos agora, cara. Porra, levar na escola. Esse negócio de ser pai mesmo que participa, é irado, porque não dava tempo. Não dava tempo. Se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? Não mudaria nada. Eu prendia todo mundo de novo e ainda fudia mais gente. Eu botava pra fuder mais. Eu fudei. Foi pouco esses filhos da puta. Bom, mas tu tá ligado que ser governador é uma parada que vai além da segurança pública, né? Sem dúvida. Eu acho que, então, aí, pra isso, o que eu falei, né? Eu deflagrindo o negócio chamado Operação São Paulo. E aí, pegando o esté aí do Gabriel, a tecnologia dele, eu, da segurança, eu vou começar a analisar os orçamentos e as outras pastas. Mas não analisar politicamente. Analisar em termos de, tipo, quanto que tinha de dinheiro, qual era o maior problema, o que foi feito, o que não foi. Porque eu acho que a gente tá tão focado em Brasília, só se pensa em Bolsonaro e em Lula. É verdade. Entendeu? E aqui, ninguém... E do governo do estado tá acontecendo o quê? Então, eu vou dar uma atenção pro governo e eu vou ver se eu me sinto habilitado também ao cargo. Eu não sou um moleque que tá brincando. Eu sei o tamanho da máquina do estado, o tamanho do orçamento do estado. Ah, você vai ter que ter muita gente competente pra te ajudar, né? Ah, cara, Monarca, assim, eu gosto muito do exemplo... É o que eu falo. Você é bolsonarista? Tem que ter um time. Tem que ter. Cara, mas o time tá aí, cara. Você tem gente técnica boa em todos os lugares, querendo trabalhar e sempre sendo limada pela situação. Eu acho que falta uma coisa na administração pública, não sei se o Gabriel concorda comigo, que é o seguinte, é você valorizar o funcionário de carreira. Tem gente que é concursado da Secretaria de Saúde, concursado da Secretaria de Transporte. Só que quando chega um partido novo e assume a Prefeitura ou o governo, os cargos de cabeça, que são os cargos em comissão, são indicados. Vem aquele corpo, a corrupção geralmente já tá enfiada nesses cargos comissionados e os funcionários de carreira são amassados. O cara que tá há 20 anos e sabe tudo o que tinha que fazer pra melhorar. É basicamente diminuir a quantidade de cargos comissionados. De cargo em comissão e você colocar na chefia, na cabeça da chefia, gente que passou a vida inteira se dedicando àquela pasta. Por mérito e autocracia e não indicação política. Exato. É o que o Bolsonaro tentou fazer bastante de montar um ministério técnico, ele pregou muito isso. Então assim, se você montar um secretariado técnico e você tiver bom senso, você administra até os Estados Unidos, não tem? Não consigo ver diferença. Da cunha. Eu acho que é muito precioso. Você não precisa chamar Alquimim, José Serra ou Dória e cadê a minha calça apertada? Cara, se tu acordar às 7 da manhã, vou lá e não precisa acordar às 5 da manhã e falar que é super homem. Entra, chega todo dia às 7 no trabalho, sai às 9 da noite e faz tudo direitinho com a cabeça boa, que eu quero ver se vai dar ruim. Por mais que eu tenha garantias legais que você não tenha hoje, existe o Lei de Acesso à Informação. Sim. Que você pode pedir para... Direito de petição constitucional. Mas eu vou meter o pé. Para saber dos números, saber das estatísticas. Semana que vem eu vou estar causando, vou fazer um vídeo mais doido que o céu, vou botar os caras tudo para correr, chutar bingo. Vou aterrorizar. Tu vai ver, prepara. Escolta. Hã? Prepara-se para ter escolta. Porra, cara, eu já xinguei todo mundo, ninguém me dá escolta, porra. Já pediu para a justiça? Não que ainda não atirarem, preciso tomar os tiros.